30 dias, 30 vídeos. Hoje quero falar sobre limitações. Quero falar como algumas pessoas limitam-se muito, ou o ser humano na verdade limita-se muito em não acreditar que algo é possível. Pois há aqueles corajosos que querem mostrar que é possível, que aquilo que alguém ou a maioria pensa que não é atingível, é na verdade algo que é possível. Posso dar-te como no desporto, muitas vezes há recordes que são batidos, há recordes que são feitos e que para muitos era algo impossível de atingir e há uma pessoa que demonstra que é possível. Como no atletismo, no salto de altura, o que seja. Há sempre alguém que mostra que é possível, o ser humano consegue realmente atingir coisas que para outros é normalmente impossível. Há algo também que quero-te dizer hoje, que é um dia especial para a comunidade portuguesa que tem a ver com, de certa forma, os heróis que nós tivemos, que está, na verdade, dentro de nós, de cada um de nós, que aventuraram-se em ir lançando-se no mar, através de navios, caravelas, que quase nada tinham de condições quase nenhumas, muito poucas condições e que se aventuraram em descobrir a terra nova, descobrir culturas novas, descobrir se há algo mais além do que este mar que tu consegues ver aqui atrás de mim. E são pessoas dessas corajosas que demonstram que o ser humano consegue atingir tudo. Não há limite. O único limite realmente somos nós. E foram essas pessoas que descobriram realmente outras terras e fizeram com que o mundo fosse descoberto e que realmente houvesse descobertas de outras competições, outras culturas, outra civilização. E, portanto, isso demonstra que nós podemos atingir tudo o que queremos. Basta nós querer e basta nós também acreditarmos em nós mesmos. É aí que bate muito... De certa forma, se não acreditamos em nós, aí é que complica as coisas. Mas temos de acreditar em nós. E se não acreditamos em nós, há sempre alguém que acredita em ti, porque tu és realmente uma pessoa que consegue atingir tudo o que tu quiseres. Basta tirares as tuas limitações e o mundo é teu. O mundo realmente é teu e podes fazer da tua vida o que entenderes. E fazer proveito dessa vida, que é realmente algo grande e que deves aproveitar porque não vivemos para sempre. Temos um prazo e esse prazo é limitado. Então faz dessa vida o melhor dela. Faz essa vida valer a pena. Porque tu és um ser e tu mereces. Portanto, é isso que eu quero te deixar. Não te deixes limitar. Podes atingir o que entenderes e a prova está dada através de pessoas que realmente conseguiram atingir metas que muitos disseram que não é possível. Então faz isso. Faz e põe as coisas a acontecer. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, deixa o teu gosto. Se quiseres, partilha se achas de valor e tenha acrescentado valor. E se quiseres, subscreve ao meu canal à volta deste vídeo. Com certeza podes subscrever e receber mais vídeos meus. Se quiseres saber o que é que eu faço, basta entrares em contato comigo e com certeza à volta deste vídeo deve estar algum meio onde possas entrar em contato e poder-te dar toda a informação que necessitas. Fica bem e pensa nisso. Tu és uma pessoa que consegue atingir tudo e se tu não acreditas, eu acredito em ti. Eu acredito, tu consegues atingir o que entenderes. Fica bem e vemos com certeza em outros vídeos.